E hoje vamos falar sobre fisioterapia para idosos, né? É tão importante você ter esse acompanhamento fisioterapeuta? Qual a importância disso? Qual é a utilidade da fisioterapia na vida de um idoso, Gerlani? Tudo bom? Bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, esse é um tema bem pertinente, né? Porque, assim, a fisioterapia, ela atua tanto na parte preventiva, certo? No setor primário, digamos assim, como na assistência, na reabilitação do idoso. Então, assim, eu vejo muito o idoso, o idoso somos nós, né? Daqui a uma década, o idoso nós somos nós, certo? Então, o que estamos fazendo para a gente ter uma senescência, né? Que é um envelhecimento saudável. E como a fisioterapia pode contribuir com isso? Então, pode contribuir com isso, melhorando a sua qualidade de vida. No sentido, assim, melhorando dores musculares, né? Você que fica muito tempo sentada, jornalista, né? Que trabalha com atenção, com informação, tem que passar para o público informações corretas, né? Então, como é que você tem essa postura? Como é a sua postura física, né? Como é que o seu corpo está interagindo nesse ambiente que você está inserindo, né? Para você ter um envelhecimento muscular, um envelhecimento ósseo saudável, né? Então... Flexibilidade também, né, Gerlani? Importante. Flexibilidade, né? Então, assim, para a gente envelhecer no setor preventivo, né? A fisioterapia, que o envelhecimento somos nós, imagina, até que até eu não pensava que ia demorar tanto, né? Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, Juliana, a gente está justamente no período de 2021, 2022, até 2030, que eles trabalham por década, né? Pegando trabalhar, assim, um envelhecimento saudável. É possível envelhecer saudável? Sim! Né? Você não precisa envelhecer, né? Com tantas doenças, né? Então, tem que ter uma mente boa, tem que ter o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, né? Uma boa alimentação. É um tema muito complexo. Por isso que a gente dedicou essa semana inteira para falar disso, né? Tem vários pontos, vários pontos sendo abordados nessa semana. E a gente sabe que o corpo, né? O tônus muscular, como você falou, a flexibilidade, a saúde dos ossos, interfere bastante. Porque se a gente não cuida disso enquanto nós somos jovens, aí vem fraturas, né? O idoso termina se tornando dependente dos seus movimentos. Então, assim, a gente pode trabalhar a fisioterapia no âmbito preventivo, é a gente cuidando mais, tem um olhar para nós, né? Para o nosso corpo. Porque a gente tem que estar bem conosco, né? O nosso corpo tem que estar bem, a nossa mente, para a gente poder ajudar o próximo, né? Quem está próximo. O nosso filho, a nossa família, a nossa sociedade como um todo, né? E agora? E quem já está idoso? O idoso de hoje. Como é que a fisioterapia atua? O idoso de hoje, você tem idoso saudável, existe isso? Existe. E muitos, né? E tem muitos. É o idoso que a gente chama de idoso ativo, idoso válido, tá entendendo? É uma pessoa que tem que viver relativamente bem, respeitando a sua condição física, a sua condição corporal, né? Então, assim, como todas as fases da vida. Então, assim, ah, mas o idoso consegue subir na árvore? Para que a gente subir na árvore? Porque quem sobe na árvore são crianças, né? Então, são fases que a gente tem que estar respeitando. Então, cuidar da sua mobilidade articular, cuidar de fazer o exercício físico diariamente, de modo sistemático, né? Ele vai melhorar a sua condição mústica, esqueletra, condição cardiovascular, entendeu? É difícil, às vezes, o idoso entender isso, porque o mundo evoluiu muito rápido nos últimos 20 anos, né? Então, na minha época, eu era criança, tudo era repouso. A gente tinha um repouso, né? Eu saí da faculdade, tratamento de hérgio de disco, era cirurgia, né? Hoje, menos de 5% são as intervenções cirúrgicas. Agora, são fisioterapia, né? E a fisioterapia tem uma gama de ferramentas que ajudam ao idoso, certo? Então, o idoso tem que estar com os músculos e a mente sã. Eles têm que estar se exercitando. E a qualquer tipo de exercício depende do idoso. Se é aquela idoso, aquela pessoa que tem muitas dores articulares, né? Isso é o que eu chamo de polialgias. A gente pode fazer uma hidroterapia, que é um exercício clínico, um exercício terapeuta, quando o fisioterapeuta vai reabilitar dentro da piscina, né? É aquele idoso que tem aquela dor que nunca passa. Não sei o que você pode. Você tem técnicas na fisioterapia que podem auxiliar, amenizar essa dor e você ressignificar esse processo doloroso no seu corpo, certo? É aquele idoso que tá, assim, triste, que os músculos estão bons, mas cadê o ambiente familiar? Cadê o ambiente social, né? A minha filha diz, minha bateria social acabou. A gente tem uma ativa com a bateria social. Eu tenho meu super idoso já na clínica, acima de 80 anos, que tem uma bateria social boa. Então, o pilatos ajuda você a ter uma bateria social legal. Então, assim, a fisioterapia tem muito a contribuir com essa população, porque o mundo vem envelhecendo, o mundo envelheceu muito rápido, né? Pra você ter ideia, em menos de 100 anos, né? O mundo, eu vejo, a evolução tecnológica foi muito grande, a longevidade acompanhou isso, né? E a gente tem que ser, a pessoa tem que ser o agente ativo, né? Tem que ser o agente de fala. Então, o idoso, ele tem que ser responsável pela sua saúde, né? Assim como todos nós. E a gente, como sociedade, a gente não pode ver o idoso como um inválido, um idoso como uma pessoa que não produz mais. Pelo contrário, a gente tem que ver o idoso como uma pessoa ativa, uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que tem muito o que passar pra gente, né? Uma pessoa que tá lá com 90 anos, lá na clínica, levantou um peso de 16 quilos, né? Então, a gente tem que... São exemplos, né? Que a gente tem que seguir. E a fisioterapia tem ferramentas que ajudam a isso, né? Tem o pilates terapeuta, tem técnicas de manipulação, tem técnicas de massagem, de liberação, né? Tem a água, caída da terapia, como eu falei. Tem medidas analgésicas de combate à dor, né? Você vai tirando a dor e vai colocando o exercício, né? E assim, tem o poder de aceitação, né? Você tem que aceitar que envelheceu, né? A gente tem que aceitar que é um processo natural, né? Esse corpo aqui é perecível, né? E a gente tentar resolver da melhor maneira possível. Ótimo. Gerlane, você falando aí. Um idoso ou algum familiar que tá assistindo agora. Minha mãe tem 70 anos, tem 75 anos e não faz nada. À medida que, mesmo nessa idade mais avançada, 70, 80 anos, dá pra começar e perceber resultados, vale a pena? Porque tem gente que fala assim, ah, não fiz nada até agora, agora que não vai adiantar, né? Não sei se você já ouviu isso por aí. Não, vale a pena sim, né? O corpo humano, a gente tem a capacidade de se reinventar cada dia, de mostrar a reação. O corpo tem que estar bom, até pra quando as doenças, as enfermidades, né? A fatalidade da vida chegar, você tem o poder de reação, tá entendendo? Então, a todo momento, a gente tem condição de aprender, de melhorar. Não é porque chegou em 70 anos, não, né? Agora que eu comecei, até os 70 anos eu não posso muito mais, entendeu? Então, tem sim. Não tem essa história de ficar com aquela música de Raul Sexta, né? Espera, sentado, com a boca estancada, esperando a morte chegar aqui com nós. De jeito nenhum, né? Vamos viver e vamos viver bem. Vamos viver e viver bem, né? Vamos viver e viver bem.